Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a lavadora Electrolux Frontload 10kg, a LFE10, lavando uma carga de roupas claras no programa normal. Confere o vídeo. Bom pessoal, a carga de roupas já está dentro da máquina, como eu disse agora no início do vídeo. É uma carga aí, a maioria são roupas claras, tem algumas aí com as cores um pouco mais vivas. Mas grande parte são roupas claras. Pra lavar essa carga, eu vou utilizar o Ariel Concentrado, eu já dosei aqui uma tampa bem cheinha. E vou usar o Amaciante Concentrado Uau Perfumes. Vou abrir aqui o dispenser, vou despejar o sabão líquido. E vou despejar o Amaciante. Fechei a gaveta. Vou ligar a lavadora. Vou selecionar o programa normal. Aí aqui do lado, se eu quiser eu posso fazer os ajustes. A temperatura de água está fria. Eu vou deixar na água fria mesmo. Centrifugação 1400 RPM. A duração está em 2 horas e 40. Ela tem aqui o ajuste de tempo, como eu disse pra vocês, que a gente pode tanto diminuir o tempo, como aumentar. Aí de acordo com o grau de sujidade da roupa. Eu não vou mexer no tempo pessoal. E por que eu não vou mexer? Porque eu já utilizei ela várias vezes e eu estou vendo que ela corta o tempo de lavagem de acordo com o peso da carga. Então se é uma carga pequena e o tempo aí está alto, depois de alguns minutos que ela está em funcionamento, ela reduz esse tempo. Então eu vou deixar as 2 horas e 40. Vou adicionar o enxágue extra, porque eu adoro que as roupas sejam super bem enxaguadas. E agora eu vou abaixar a câmera e vou tocar aqui no início, pra gente acompanhar a lavagem. Agora então eu vou tocar na tecla início. O que eu soube? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto